Boa noite, eu vejo a importância de virmos a essa casa, a Câmara de Vereadores do União da Vitória, para propagar às pessoas, aos nossos munícipes, a importância da utilização da máscara, o álcool em gel, higienização constante das mãos, o distanciamento, a não aglomeração, que isso é muito importante, porque a vacina, ela está sendo a conta gotas, ela vai demorar um bom tempo, e nós temos que tomar cuidado também com essa falsa sensação de segurança que a vacina nos traz. Então, tomemos cuidado, vamos amar o próximo, cuidar de quem está ao nosso lado, para que não contraímos o vírus e também não passemos para o próximo. Também deixo abertas as portas da Secretaria Municipal de Saúde, para todos os munícipes, aos vereadores, que quiserem tirar alguma dúvida, sanar algum problema. E coloco também a importância de nós virmos até aqui, explicarmos para todo mundo, e dizer que nós estamos tomando as medidas cabíveis para enfrentar da melhor maneira possível essa pandemia, que logo, logo estaremos tranquilos, voltando à nossa rotina, que era o que todo mundo não gostava, mas hoje em dia todo mundo quer, né, voltar à rotina. Então, para reforçar o que o Secretário de Saúde, Fernando, falou, eu quero dizer que a população se sinta tranquila, segura, que nós estamos vivenciando a Secretaria, as portas estão abertas, todas as medidas administrativas, elas são muito bem planejadas, elas são muito bem estudadas e que não vai faltar recurso dentro do que tiver ao nosso alcance, o secretário e na minha pessoa como diretora, que nós vamos estar fazendo o que for possível para atender da melhor maneira possível a população diante dessa pandemia, que a gente acredita que se todo mundo colaborar e fizer a sua parte, num curto espaço de tempo, a gente vai lembrar dela como uma situação passageira. Música Música